Doutor Mendes Ribeiro, um grande gosto tê-lo aqui connosco nestas conversas a propósito das áreas da saúde na Universidade Europeia e um tema pungente, um tema que está na ordem do dia, é a transformação digital, que aliás parece ter ganho um grande impulso com a crise associada à pandemia, com o teletrabalho, com a teleconsulta, a telesaúde. Como é que vê, três anos depois quase de pandemia, este impulso? Demos de facto um grande passo em frente? Sem dúvida. Também é um prazer estar aqui a conversar consigo sobre um tema tão desafiante como é a transformação digital e tudo aquilo que ela pode contribuir para melhorar o acesso, fundamentalmente melhorar o acesso à saúde e também garantir essa tal medicina de precisão permite adequar a cada pessoa o que ela precisa. E de facto, com a pandemia nós tivemos um desenvolvimento notável, porque o tema do acesso pôs-se de uma forma muitíssimo mais urgente e exigente e, inclusivamente, em estatísticas que tenho visto recentemente, aponta-se por exemplo, num programa americano do Medicare, que é uma espécie de um subsistema, vá lá, de saúde, que passaram de 840 mil teleconsultas antes da pandemia para 55 milhões. Portanto, é de facto um crescimento notável, mas sobretudo não é tão visível, vá lá, por estes números, é mais visível por todas as áreas em que se foi alargando. Muito curioso, em 2016-2017 nós lançámos, aprofundámos muito a receita eletrónica e nessa altura cerca de 90% dos médicos prescreviam eletronicamente, foi de uma enorme utilidade para a fase da pandemia e criámos o Evacinas. Na altura a ideia era de que a visão ia ser lenta, porque ainda havia uma grande tradição de usar o boletim de papel e de que havia uma certa vinculação quase afetiva ao boletim de saúde. O que é facto é que hoje não há ninguém que não utilize o certificado, que não tenha informação sobre a vacina do tetano em atraso e aqui está um exemplo de como algo que está feito de repente explode em termos de utilização. É verdade. E é este o caminho? É este o caminho e justamente com estas vacinas, hoje para a Covid acabámos por todos mostrar o certificado no nosso telemóvel para entrar em muitos sítios, como sabe. Mas justamente parece-me que o aspecto mais importante e determinante é o impacto desta transformação digital na prestação de cuidados de saúde, também obviamente nas organizações de saúde, porque a transformação... Mais eficiência? Muito maior, mais eficiência, porque isso é o que é comum a todas as atividades económicas. Portanto, estamos numa economia digital e com isso esta transformação, levando à digitalização dos processos de todas as empresas e na saúde os hospitais são grandes empresas, a nível nacional poucas empresas estarão à frente de, por exemplo, um hospital de Coimbra que tem um orçamento de 500 milhões por ano. Santa Maria, São João, Santo António. Portanto, este pequeno grupo de hospitais são grandes empresas nacionais. E, portanto, há uma grande oportunidade de melhoria de eficiência em todos os processos normais, administrativos, etc. Mas o grande ganho aqui na área da saúde é, de facto, esta experiência do cidadão, do consumidor, do paciente, o que ele pode beneficiar de ter toda a sua informação clínica num registro de saúde eletrónico. E, portanto, digamos, a chave, a forma de conseguirmos rapidamente ter resultados que levem a uma integração de cuidados, que é um chavão que as pessoas da saúde defendemos há muitos anos e, justamente, o digital vem viabilizar isso de uma forma extraordinária. Acredita, de alguma forma, que a saúde digital deixa de ser um instrumento e passa a ser uma competência própria, um domínio. Sim, sim, totalmente, totalmente. Porque, repare, eu hoje quero ir a uma consulta de um médico e quero que o médico tenha toda a informação ao meu respeito. As análises que fiz, o TAC que fiz, etc. Não ter três consultas para fazer isso. É repetição de exames. Não, é que eu vou fazer uma consulta que o médico me observa e pede certos resultados, não é? Portanto, depois vou fazer análises, depois vou marcar para o Rachis, depois vou fazer uma eco ou por aí fora. Depois vou marcar outra consulta para ele ver esses resultados. Mas esses resultados, hoje, é possível ele entrar, digamos, na minha ficha clínica e ter tudo isso disponível. E não ser eu a ir buscar o hospital ou não sei o quê e vir um relatório em papel. É fantástico, nós estamos a evoluir e a avançar muito na hospitalização domiciliária. Portanto, considerar que o hospital é um sítio onde se vai em última necessidade para fazer algo que não se pode fazer fora. Mas os sensores vieram trazer a possibilidade de monitorização do domicílio e monitorização à distância, de facto, deslumbrante. A sensorização dos cuidados de saúde permite quase possibilidades infinitas. O que é que acha em relação a isso? Eu sou um fã completamente desta grande transformação que estamos a assistir e acho que o home care, os cuidados domiciliários, são, de facto, a grande tendência. E prevê-se que, em 2025, nós possamos ter cerca de 25% dos cuidados prestados em casa. E isto porquê? Porque há uns anos eu acho que seria um bocadinho duvidoso, ou as pessoas ficavam com dúvidas, quando dizíamos que mais de 50% das cirurgias podiam ser feitas no mesmo dia. A pessoa entrava de manhã e à noite ia dormir a casa. E cirurgias já com alguma complexidade. Hoje temos uma taxa superior a 60% de cirurgias feitas... Com mais segurança. Com mais segurança e com muita segurança. Mas mesmo nos episódios mais agudos ou nas cirurgias mais complexas, hoje podemos dar alta mais cedo aos doentes e fazer essa monitorização em casa. Já para não falar da cirurgia à distância e da robotização. Mas isso já é uma coisa muito rebuscada e em teatro de guerra, por exemplo, em operações, isso é fundamental. Aliás, a telemedicina nasceu muito com a experiência da Marinha Americana de poder à distância fazer diagnóstico, ecografias, praxis, etc. Para os cirurgiões à distância poderem ajudar nesse teatro de operações. Mas estávamos a falar aqui nessa possibilidade de fazermos em casa muitas coisas que estamos hoje a fazer, de facto, com maior desconforto do doente dentro do hospital. Numa cirurgia pode perfeitamente ir para casa muito mais cedo. Cirurgias, por exemplo, como na área ortopédica, que têm muitas vezes prazos de recuperação mais longos. É fácil montar em casa um dispositivo para ser seguido. Concorda que alguns das pessoas com maior reserva sobre a desmaterialização, a digitalização, falam no risco da despersonalização da medicina. Aqueles que são mais otimistas, creio que é o nosso caso, entendem que nós reduzimos ao mínimo os contactos superfluos, como, por exemplo, um contacto para pedir uma receita, que é inútil ou é pouco útil, podendo fazer à distância, e deixamos o tempo do contacto para aquilo que é uma relação de qualidade, onde é necessário interagir com o doente, avaliá-lo, naturalmente fazer o seu próprio exame objetivo, conversar com ele e ter uma relação pessoal. Portanto, não há aqui um risco de despersonalização pela transferência para o domínio digital da relação entre o profissional e o doente. Não, acho que não há, acho que pelo contrário, isto parece um paradoxo, mas de facto eu julgo que o digital vem criar maior humanização dos cuidados, porque o fundamental é termos uma resposta a tempioras. Portanto, se eu posso ter a minha mãe ou a minha avó em casa acompanhada e ela tem a capacidade de se ligar com uma teleconsulta e o médico poder observar, ela sente-se apoiada e sem a dificuldade de ter que marcar uma consulta ou no centro de saúde ou no hospital, ter que se deslocar, às vezes está frio. Vai ser portanto necessário que médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais passem a ter competências digitais. Isto é uma ferramenta como outra qualquer, é como no nosso dia a dia na saúde, temos mais esta ferramenta e que vai fazer a diferença. Depois há uma coisa também muito curiosa, há bocadinho estávamos a falar sobre os sensores. Com o aparecimento da tecnologia 5G, nós hoje temos uma capacidade de integração brutal. E por isso é muito fácil fazermos a monitorização das pessoas remotamente e ter inclusivamente uma capacidade de acompanhamento quando há qualquer, digamos, desvio que faça sentido ter um alarme. Vale a pena acrescentar, que muitas das pessoas não têm essa noção, o valor que o 5G pode, por exemplo, trazer para o socorro de doentes urgentes. Não só a localização do doente precisa, como a transmissão de dados para as centrais de apoio, para os hospitais, etc. E portanto uma referenciação mais adequada e uma intervenção no local mais eficaz. Sem dúvida. Portanto isto vai mudar completamente o perfil da prestação de cuidados e esta capacidade de estarmos assíncrono. Gostava-lhe de fazer, o nosso tempo é de facto curto, gostava-lhe de fazer uma última pergunta. É um apaixonado por estes temas e trabalha e estuda-os há algum tempo. Como é que vê o hospital do futuro daqui por 10 anos? Como é que vai ser esse hospital? Eu vejo um hospital de facto com muito poucas camas, com muita tecnologia. vejo que vamos passar por uma porta e nessa porta funciona uma espécie de raio-x, um screen, que lê todas as coisas. Vejo, olha, uma coisa que já está disponível, eu tenho até no meu telemóvel, que é uma aplicação que permite, digamos, através de 30 segundos de vídeo da nossa cara e dar-nos um conjunto de informações como a pressão arterial, como o batimento cardíaco, agora até com aquela análise da diabetes a 3 meses do glicosado, com uma precisão muitíssimo grande. Portanto, o diagnóstico vai evoluir de uma forma exponencial. A capacidade de acompanhar à distância estes eventos agudos de doença vão ter, de facto, uma grande importância. Mas, sobretudo, acho que estamos a criar uma base de dados gigante, o tal Data Lake, que vai permitir que a investigação trate grandes volumes de dados e, com isso, beneficiarmos todos de muito mais informação e muito mais afinada, digamos, para encontrar soluções terapêuticas. Sem dúvida. Um desafio, por um lado, mas também a expectativa de grandes mudanças para uma melhoria de cuidados mais seguras. Sem dúvida. Comentos, Ribeiro. Um grande abraço. Muito obrigado por estar com a nós. Muito obrigado, senhor. Sempre um prazer. Obrigado.